O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que saudades de ti Foram tempos de grande loucura Os momentos de grande paixão Descobrindo sinais de ternura Que ainda perdura no meu coração Quando tu me dizias sorrindo Nunca hei de deixar de te amar Sem saber se foste mentindo Agora que eu sinto que quero voltar O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci O meu primeiro amor Que saudades de ti O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que saudades de ti Como é bom recordar o passado Encontrar-te outra vez no jardim Esse teu calor Esse teu calor apaixonado Ficavas sentado Olhar para mim Nos teus olhos Brilhava a saudade Nos teus dedos Havia emoção Com a boca Com a boca falava a verdade Com tanta ansiedade Desejo e paixão O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que saudades de ti O meu primeiro amor O meu primeiro amor Não, não esqueci Não, não esqueci O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que saudades de ti Música O meu primeiro amor, não, não esqueci O meu primeiro amor, que saudades de ti O meu primeiro amor, não, não esqueci O meu primeiro amor, que saudades de ti O meu primeiro amor, não, não esqueci O meu primeiro amor, que saudades de ti Música 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 Música